Olá meus amores, bem-vindo a mais um vídeo. Eu quero já, primeiro, eu quero agradecer a meus amores que já são inscritos. Muito obrigada de coração, vocês são maravilhosos. E quero pedir pra quem não é inscrito, se inscreva e assista o vídeo até o final. Hoje eu vou fazer um lojo. De um lojo. Vamos lá meus filhos, vamos fazer um lojo. Mas, bom, eu tô morrendo. Oi gente, esse é um refletimento do lado. Agora que deve ter um desse, pronto. Gente, saiu um ovo. Olha, eu costumei a decepção aqui na cozinha. E aí, oi, tá. E aí, oi. Oi, essa é a coisa. um aqui um 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 Aí vamos colocar, senti como é que é minha guilete. E aí, vamos lá. E agora eu vou colocar uma xícara de paila. It makes no decision to fall to the ground Its fate was ordained when the time came to rain There's nowhere to go now but down Just follow the road The plot in your veins like a track for the trains The heart always aims for the place where you belong Just follow it home Though it may not agree with the path that you seek Sometimes you just need to stop searching Stand up and go Just follow the road I'm going to go to 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 the road If you follow the road Till it leads you back home You'll find that the answer is yes Vamos lá. The tallest kid on the block, did the piles get smaller? Did I get taller? Did everything just shrink away? I can't remember the change, but everything was rearranged. Every day, there's something that goes away. It's leaking like a faucet. I never knew I lost it. Until I wake up old and gray. And every day, I wake up and see my face. The reflection is familiar, just dustier and blurrier. So suddenly, a stranger shakes my hand. The one-way arrow of time. You can choose to ignore the sign. But you don't get to do the driving or know when you're arriving there. The second minutes and days will pass with a gentle pace. But suddenly stack up watching as we back up the changes that we never see. The second minutes and days will pass. 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 Quando você gosta de dormir, quando você está awake The sum of every breath you take Invisible, but slowly multiply Ó, onde? E aí Meu negócio quebrou Vou me virar aqui Olha minha cara Vou ver aqui Olha só Olha só Afei Não me ouve Eu vou pegar só com isso Eu não vou botar pra lá Eu tenho que virar e eu quebrei Eu tenho que virar com o outro Uma madeira Segundo Eu falei pra vocês que eu sou um lancer à esquerda Não ficou Ih Mas meu machinho ficou tão feita Quebrou Aqui ó Também deu as outras partes coitinhas Só que quebrou Eu também vou comer inteira Pontinho Agora eu vou Ver Como ficou Minha proeza E eu acho que não ficou Quando a gente ficou Isso aí é porra Esperamos Desc Boot Não, 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 não. Não, 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 não. E a minha vossa sorri Desculpa, falta do cartão E eu fechei Poderia ter sido pior Mas dá pra salvar Bom gente, por hoje é só E a minha decepção com melancinha Não ficou bom Não ficou como eu queria Mas a receita fica boa É porque eu tô nervosa Eu nunca fiz assim mostrando pra ninguém Eu sempre fiz pra mim sozinha Entendeu? Isso sempre dá certo Mas hoje acho que eu fiquei nervosa Eu fiquei me empolgada com essa situação Mas eu vou comer Fazer o que? Mas gente, muito obrigada Por hoje é só Agora eu vou tomar um café Eu vou comer minha gororoba Vou e aguardo E o pronto sai direitinho Bom gente, muito obrigada Por hoje é só Beijo e até o próximo vídeo Não se esquece de olhar lá Viu? Na descrição do vídeo Viu? Bonito Um beijo meus amores no coração Cheiro? Música 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 Legenda Adriana Zanotto